E aí Chicão, é, da última vez que eu participei, assim, falando de moto agora né, é, te mandei aí a foto do, do valor sugerido da, da Isred, da Kuzuki, da Kuzuki, lá vou eu de novo falar mal da Suzuki, e ter que defender a Honda, lá vou eu defendendo a Honda, e mais uma vez sendo fã, boy de BMW, vamos lá, é, você tinha falado uma vez, é, no dia que eu participei, sobre questão de, né, da Honda, de moto japonesa, não sei, prêmio né, mas assim, eu tive que tirar o chapéu, não pra, pra essas novas CBR, tipo A né, CBR 1000RR, porque até pelo preço ela tinha que vir com o supermodelo em cima, né, convenhamos, mas vamos falar da, da última, da CBR 1000RR, a Fireblade, que ela vem com coisas de moto europeia, que a gente não vê em moto japonesa, entendeu, né, faltou um aeroquipezinho ali, né, na malha de freio, é, da, 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 da malha de aço, né, coisa de freio, mas vem com, com suspensão Hollins, é, eletrônica, é, pinça de freio Brimbo, vem com tudo que tem direito, é, moto linda, né, e num preço, é, é, competitivo com as outras, aí você tem a BMW, S1000RR, a 113 mil, aí tem a foto aí, que eu te mandei, tá no site da Curzu, a Sred 1000, né, a 117 mil, preço sugerido, fora o frete, meu irmão, aquela, aquela pinça de, de freio, preta lá, brembo, um painel, que parece um Game Boy, das antigas, né, preto e branco, é, sem condições, sem condições, e é esse escape, aí tem gente que vem, aí vem o suzuqueiro, os suzuqueiro, ah, mas escape todo mundo muda, não, nem todo mundo, meu velho, nem todo mundo muda o escape, o escape parece um garrafão de água mineral de 20 litros. É igual o da minha Vestron, é igual. Comenta aí, Chico, um abraço. Alberto, eu, eu, eu compartilho de todo o seu pensamento em relação às críticas, desde o momento que você começou a fazer críticas lá no outro, no outro vídeo, na outra live, que você fez críticas severas a suzuque com base, você não tá fazendo, até que você foi proprietário suzuque, né, você hoje é proprietário de uma BMW, uma 1000, S1000, RRR, S1000, RRR, a super esportiva da BMW, ele é proprietário de uma. E aí, você vê o pensamento de um cara que gosta da suzuque, eu sei que ele gosta, ele tá fazendo a crítica construtiva, mesmo ele fazendo essa piada toda, que eu também sou assim, mas eu tenho certeza que ele gosta. Aí ele mostra aqui, ó, ó o painel aqui, que ele fala que parece um Game Boy. E aí, é mole da suzuque, tá? Isso é mole da suzuque, não é a suzuque Brasil, nem J. Toledo, não é suzuque mesmo, suzuque. Os caras, é isso aqui, gente, é um painel LCD, uma moto de mais de 100 mil reais. Aí vai ter sempre o idiota dizendo assim, ah, mas é mais simples, eu prefiro LCD porque, pô, velho, tá bom, você prefere LCD? Tá certo. Então, cobra por um preço de moto LCD? Cobra por um preço de moto que não tem suspensão eletrônica, que não tem toda a eletrônica embarcada de uma moto que tem, e que custa mais barato do que essa, ou o mesmo. Então, são essas as críticas que o Alberto faz. Com base, você pagar 117 mil reais nessa GSX-R1000R, é um absurdo. É fora da realidade, a J. Toledo é uma empresa fora da realidade, e que vende essas motos pra trouxa. Trouxa. Porque se o cara fizer uma pes... Por que que eu digo que é trouxa? Porque se o cara fizer uma pesquisa mínima, mínima, ele vai pra uma moto de... uma moto premium. Aí o trouxa vai dizer, mas é porque a Suzuki cobra mais barato a manutenção. Pô, trouxa. Não é assim não. Se você olhar lá, todo o benefício que você vai ter comprando uma BMW, porque você vai ter assistência gratuita, se a moto der alguma pane, vai lá um guincho, vai pegar tua moto, você vai ter todo suporte BMW. Porque você tá pagando premium pra ter outras coisas, outros benefícios, que uma moto premium te oferece. E que a Suzuki, que não é premium, nunca foi, não será, não oferece. Eu acho que o único argumento pra... pra o suzuqueiro, né, doente, pra poder ter uma moto dessa e dizer que é melhor do que uma BMW, e que vale a pena pagar 117 mil mais caro do que uma moto da BMW, o único argumento dessa pessoa é dizer que... O seguro é caro de uma BMW. E que ele vai virar um alvo ambulante em alguma cidade X. E eu digo ainda que é um argumento bem fraco, bem frágil. Porque eu acho que o argumento válido é do preço do seguro, que realmente é absurdamente mais alto de uma BMW. Mas dizer que você vai ser um alvo ambulante, você vai ser alvo ambulante ou com uma Suzuki ou com uma BMW. Esse argumento é muito frágil, é muito frágil, não se sustenta. Mas realmente o seguro de uma BMW é mais alto. Então esse é o único argumento pra um suzuqueiro doente se sustentar. No resto, não tem. A J. Toledo vende essa moto pra trouxa. Então o cara que vai lá e quer... Eu sou suzuqueiro, pô. Eu gosto de suzuqueiro. Eu sempre tive um monte de suzuqueiro, quem me conhece sabe. Tive várias motos 4 cilindros. E posso dizer... Eu acho que eu só tive uma que não... Eu acho que eu tive uma Honda. Eu acho. Eu nunca tive Kawasaki 4 cilindros. Eu só tive Suzuki, cara. Talvez uma só Honda 4 cilindros. O resto foi Suzuki, cara. Nem tive Yamaha 4 cilindros. Mas tudo suzuqueiro. Então eu me considero um suzuqueiro. Eu tenho um suzuqueiro. Então assim, eu entendo de suzuqueiro. Eu entendo. Mesmo. De 4 cilindros, inclusive. Que eu tive. Hoje não vale a pena ter uma moto 4 cilindros da Suzuki. Não vale. Os preços são absurdos. A J. Toledo está fazendo piada com a gente. Fazendo o preço fora da caixa. E fazendo pouco caso com o consumidor brasileiro. Oferecendo um produto muito de baixa qualidade. Comparado ao mesmo valor ou inferior de uma marca premium. E é esse o ponto que o Alberto sempre bate aqui. Muito obrigado, Alberto. E é isso. Tchau, tchau. E mais and lega. E você vai dividir o outro然. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma